Oi, biologuinhas, tudo bem? Aqui é a Isa, do Bertobio, e hoje a gente vai entender uma doença que, infelizmente, vem se tornando cada vez mais frequente, que é o câncer. O câncer é o nome dado à doença em que células anormais se multiplicam rapidamente em um determinado órgão do corpo. Essas células anormais se originam por meio de mutações genéticas, que, em grande maioria dos casos, ocorrem por conta dos nossos hábitos. Por exemplo, fumar ou consumir bebidas alcoólicas, ter uma má alimentação, tudo isso pode causar uma mutação no nosso corpo. Então, por isso que cada vez mais vem crescendo a preocupação de ter uma vida mais saudável. Então, a partir do momento que a gente tem essa alteração no material genético, que seria a mutação, a célula não vai conseguir concluir o seu ciclo de vida, que é nascer, viver e morrer. Então, ela não consegue morrer. E aí, ela vai começar a se reproduzir freneticamente, e o nosso sistema imunológico não vai conseguir conter a quantidade de células anormais. Então, se fosse uma ou duas, tudo bem, o macrófago ia lá e fagocitava. Agora, quando são muitas e, ao mesmo tempo que o sistema imunológico está tentando atacar, está vindo mais células ruins, não tem como. O nosso sistema imunológico perde essa batalha e aí a pessoa é diagnosticada com câncer, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo rapidinho para vocês, explicando um pouquinho da doença, que muita gente sabe, né, conhece a doença, mas não entende como que ela acontece. E é isso. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, entrem no blog, que tem um post sobre isso, www.biologiaparavida.com. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, é arroba biologiaparavida, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Lá eu estou postando o dia a dia de uma estudante de biologia, então vocês conseguem acompanhar como é que é o meu dia a dia, como que eu lido com a faculdade, com o blog. Lá também a gente tem perguntinhas diárias nos stories para testar o conhecimento de vocês sobre biologia, sobre assuntos diversos. E também temos postagem de resuminhos todas as terças e quintas por lá, tá bom? Então é isso. Estou sempre aberta para receber sugestões, dúvidas de vocês pelo e-mail, pelo blog ou no Instagram. Vocês que sabem, como vocês querem entrar em contato comigo, meu e-mail está aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo.